Ela é simpática, a gente voa pra caramba, vem vendo aí Beijão pra Justina, do Rio Grande do Sul Você me pergunta, por que estou assim? Os olhos chorando, tristeza sem fim Você sempre além, e eu sem razão Estou dividido entre o amor e a paixão Coração bandido, esse medo Vive traindo você Coração ingênuo, eu sei Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Dizer que beijo em outra boca Dizer que já faz mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Dizer que já faz mais um ano Dizer que já faz mais um ano Dizer que já faz mais um ano Vai madruguinhinha, ó madruguinhão Coração bandido, esse mês Vive traindo você Coração ingênuo, eu sei Coração ingênuo, eu sei Dizer que já faz mais um ano Dizer que já faz mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo ter lugar Me perdoa, por favor Paixão é só a obsessão Obrigado Porque quem sofreu o coração E sempre Coração Tava a dormir Me acordou Mas tá sujeito A solidão Agora eu vou cantar um novo Maravilhoso agora Tá chorando porque é o mais lindo, né Ah, meu Deus Tá chorando porque Vamos cantar um novo lindo aqui Pro meu amigo Cláudio Obrigado Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Preparado?